O que é o Milton Leite O que é o Milton Leite O Luiz está parando o jogo, ele está marcando a falta Um passe rasteirinho, beleza Olha aí, uma grande chance agora Vai para o meio da área Essa ele tentou mandar lá para a frente Estamos chegando a metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol Parabéns aos envolvidos Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber O juiz acaba dando uma falta O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente Jogou a bola lá pela ponta Cruzou Gol Cruzamento na medida E ele acertou bem de cabeça Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol Caminho aberto, 1 a 0 Está aí um jogador que sabe fazer gol A cada 100 oportunidades ele marca uma 103 Bateu para frente Tentativa de passe, mas houve um corte por ali Estava bem colocado Tinha mais atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance? Essa bola aí, rapaz, foi lá para frente Que grande bola metida ali pela ponta Acabou a primeira parte do jogo O time foi melhor, jogou melhor É mais time E a questão só agora é tentar manter o pico E manter o ritmo 1 a 0 E nada decidido Vamos ver na segunda fase o que acontece Vamos lá, pessoal Já tem jogo no segundo tempo Bom, foi bom trabalho, muito bom Jogaram a bola ali Na direção da área do adversário Grande chance para finalizar Para fora a bola Parece que ele não confia muito no goleirão, né? Ele combina a bola Sensacional o passo, vem coisa boa por aí Mandou de longe para a área Que bolaça Vai sair no chute Conseguiu roubar a bola na área Mas a finalização foi ruim Essa aí foi falta Perotti Perotti Um contra-ataque precioso Os caras jogaram fora Perotti Que maravilha de jogada está acontecendo ali É agora, grande chance para ele Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa Conseguiu chegar Mas na hora da conclusão Meu Deus Esta é a última substituição permitida É, quando o gás acaba não tem jeito É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair Lá vem a bola Cortou com a pontinha da chuteira Lá vai ela pela lateral Foi dali mesmo Lá para dentro da área perigosa Tem de ter cuidado Com a velocidade E o ataque dos caras Não é por isso, Mauro Que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton Ele está dando espaço Para o cara Tentar ganhar em velocidade É uma estratégia Nem sempre dá certo Deixa muitas vezes O seu boleiro escoço Perotti É, ele não caiu no drible não Ele chegou de carrinho O juizão olhou e falou Segue o ju Colocou a bola na frente Olha só de onde ele mandou para a área Para mim foi falta O juiz também achou Está marcada Acabou Fim do jogo Quem não viu o jogo Não acredita que esse 1x0 resolveu o problema Os dois times marcaram muito bem Mas uma só falha no primeiro tempo Definiu o placar Chegamos ao final de mais uma cobertura Ao vivo desta noite Mauro, muito obrigado E aí Para mim É Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri